muito boa noite prezados companheiros muito boa noite prezadas companheiras muito boa noite queridos amigos e amigas de todo o Brasil que nos acompanham aqui no canal da resistência na rede da resistência na rede da resistência nós estamos ao vivo aqui no Facebook estamos ao vivo no YouTube estamos ao vivo no Twitter estamos ao vivo em todas as nossas redes quero pedir encarecidamente que vocês possam nos informar meu amigo capincho lá da alegre de a cidade da onde vocês acompanham a nossa transmissão me digam como é que está chegando a qualidade do áudio como é que está chegando a qualidade do vídeo eu vim aqui para conversar com vocês sobre sobre dois assuntos eu sei que já é um pouco tarde meu amigo Elifa Simas eu sei que já é um pouco tarde gente mas eu estou com dois assuntos engasgados estou com dois assuntos engasgados se eu não viesse aqui falar com vocês meu camarada João Xavier eu acho que eu não ia conseguir descansar Maria Isabel se eu não viesse aqui conversar com vocês primeiro assunto gente essa história da menina essa menina que foi estuprada por um tio a menina estuprada pelo tio desde que tinha seis anos a menina com dez anos dez anos ficou grávida do estuprador a menina eu vou repetir ela era estuprada pelo tio desde que ela tinha seis anos um, dois, três, quatro, cinco, seis anos com dez anos ela ficou grávida do tio Vanduíro Girelli e a lei gente a lei é muito clara existe na lei a previsão legal para os casos em que o Estado autoriza a realização do estupro e uma das situações aonde o Estado autoriza Maria Helena a realização do estupro é quando a gravidez é provocada pelo estupro uma mulher adulta vítima do estupro tem direito a fazer o procedimento agora imaginem vocês queridos companheiros e companheiras uma criança de seis anos seis anos o tio o tio abusava dessa criança e ameaçava essa criança caso ela contasse para a família que ele faria alguma coisa de mal para os parentes dela e a menina tinha muito medo muito bem a justiça determinou a realização do estupro determinou a realização do aborto de forma evidentemente determinou uma clínica em Recife tudo de forma muito privada sem qualquer publicidade desculpa aqui desculpa Lúcia Helena desculpa está a expressão de errado o aborto é legalmente amparado pelo governo em caso de estupro muito obrigado Lúcia Helena muito obrigado muito obrigado muito obrigado por me corrigir me expressei mal o médico foi designado uma clínica foi definida sem divulgação sem divulgação do nome da criança sem divulgação da clínica sem divulgação de quem é o médico e aí gente essa Sara Winter junto com um bando dele que eu não sei nem do que eu vou chamar é um bando dele é alguma coisa chame do que vocês quiserem minha querida amiga Sabrina Pereira lá de Santa Catarina Alecriciúma Ronaldo Moraes futuro vereador de Rio Parto bem-vindo bom aí essa Sara Winter gente coloca nas redes sociais o nome da criança o nome da criança o local da clínica aonde o procedimento vai ser realizado o nome do médico minha querida amiga Bárbara futura vereadora de São Borja chega muito bem muito bem-vindo e chama chama uma turba para ir para a frente do hospital para ir para a frente do hospital a lei é clara a lei é clara o aborto no caso de estupro é amparado por lei uma criança uma criança de 6 anos era abusada pelo tio uma criança com 10 anos descobre que a criança está grávida a justiça determina então o procedimento previsto na lei e essa turba vai para a frente do hospital expõe a criança expõe o médico expõe a clínica e transforma o espetáculo numa coisa grotesca então eu pergunto para vocês a punida é a criança e não o estuprador gente o estuprador o estuprador o tio é um pedófilo é um pedófilo desde que a criança tinha 6 anos ela era abusada pelo tio agora essa gente em nome do que mas que em nome do que quer obrigar uma criança de 10 anos a manter uma gravidez provocada por um pedófilo através do estupro de uma vulnerável desde que ela tinha 6 anos meu caro e a cara meu caro Giovanni Santos lá de campo bom então eu digo para vocês gente essa essa infelizmente gente que a gente assiste é uma perda completa de qualquer de qualquer coisa que de alguma maneira pudesse ser qualificada né como algum gesto movido pela generosidade pela compaixão né e assim por diante então eu quero deixar aqui a minha solidariedade a família Giovanni Giovanni Santos a minha solidariedade a criança a minha solidariedade a todos aqueles que são vítimas dessa crueldade realizada em nome de um suposto valor religioso que religioso gente que valor religioso tem por trás disso essa mesma gente meu camarada boquinha Manuel Silva boquinha essa mesma gente é a gente que acha que o Bolsonaro é uma pessoa decente é uma pessoa honesta né meu camarada David Almança futuro vereador de Cachoeirinha seja muito bem-vindo então eu quero deixar aqui minha solidariedade minha revolta minha indignação diante desse fato inominável alimentado por essa turma de fascistas né então eu tô aqui pra me solidarizar com essa criança dizer que eu sou contra essa hipocrisia sou contra essa hipocrisia esse cinismo Michael Medeiros curta a página do PT de Criciúma a melhor página petista de Santa Catarina tá certo Valdir como é que essa mulher conseguiu o nome da criança conseguiu o nome da clínica conseguiu o nome do médico vocês vejam os tentáculos dessa gente podre que está por tudo como é que essa gente pode conseguir o endereço da clínica o nome da criança o nome do médico assim por diante né então esse era um dos assuntos esse era um dos assuntos que eu estava engasgado minha amiga Leonice boa noite como é que vai tudo bem boa noite Luiz Eduardo Robson achute agora vocês vejam que essa gente essa gente pobre eles tem tentáculos como é que eles conseguiram o nome da criança o nome do médico o nome da clínica o dia e horário em que o procedimento iria acontecer boa noite Gelson Santa Rosa seja bem-vindo eu não sei vocês eu não sei vocês eu já disse pra vocês eu respeito quem pensa diferente mas eu sou tomado por um profundo sentimento de indignação e de revolta meu amigo Carlos Eugênio Frederico eu sou tomado por um sentimento de revolta e de indignação se vocês não são respeito respeito mas eu não aceito isso boa noite Zé Caio Novato meu querido vereador de Paraíso do Sul me digam a cidade me digam a cidade de onde vocês acompanham a minha transmissão me digam a cidade de onde vocês acompanham a nossa transmissão bom segundo assunto gente Nana de Valente na Bahia Giovanni Campobom Joana Schaefer Florianópolis o segundo assunto gente o segundo assunto não é menos não é menos motivo de indignação Polícia Federal conclui a investigação sobre a delação do Palocci e pede Flávio da Ule Negra o arquivamento José Fernando lá de São Luís pede o arquivamento da delação do Palocci Polícia Federal entende que foi uma delação sem provas baseada em notícias de jornal Polícia Federal Pedro Simão lá de Piratini deduziu chegou a conclusão de que Palocci fez uma delação fajuta fez uma delação mentirosa mentirosa Carlos Choreda fez uma delação falsa fez uma delação canária baseada em matérias de jornal grande vereador Moacir Nazário meu amigo se lá de Unistalda seja muito bem-vindo muito bem essa delação do Palocci que a Polícia Federal meu camarada Mauro lá de Passo Fundo conclui hoje conclui hoje que era uma delação falsa que era uma delação fajuta ela já havia sido feita e o Ministério Público Federal tinha rejeitado essa delação já tinha isso aqui não tem prova de nada isso aqui é uma palhaçada isso aqui é uma coisa nojenta só que tem um problema gente essa delação que já havia sido rejeitada meu camarada Alex Parambi futuro vereador seja muito bem-vindo na segunda-feira da semana da eleição Fernando Menezes futuro vereador de São Leopoldo que tem de vereador e futuro vereador aqui na minha live a quantidade de voto que tem aqui nessa minha live a quantidade de voto é um negócio impressionante vou fazer uma apresentação aqui de todos que o nosso vereador só que o Sérgio Moro sabendo que era uma delação sem prova sabendo que era uma delação sem prova na segunda-feira Denise Fernandes na segunda-feira da semana da eleição ele decidiu divulgar essa delação a gente a delação não estava o inquérito já estava concluso há noventa dias a tentativa de delação tinha sido rejeitada Antônio José futuro vereador de Fortaleza no Ceará seja muito bem-vindo aí o Moro pega uma delação nojenta que não foi aceita por ninguém sem provas na semana da eleição ele resolve juntar ela no inquérito e levanta o sigilo e aí o Jornal Nacional segunda-feira na véspera da eleição do Bolsonaro contra o Haddad eu acredito eu acredito que naquela altura dos acontecimentos o o Moro já tinha inclusive o Moro inclusive já tinha sido convidado para ser ministro Paulo Guedes e o Mourão em diferentes momentos disseram que o Moro foi convidado para ser ministro antes da eleição tinha sido sondado portanto companheiros e companheiras nesse momento em que o Moro pega essa delação fajuta do Palocci sem provas e divulga ela na semana da eleição ele faz isso para prejudicar o Haddad aquela altura dos acontecimentos ele já sabia que se o Bolsonaro ganhasse ele podia virar ministro isso não é juiz isso não é juiz nunca foi juiz isso nunca foi juiz aí agora meu camarada Araújo agora a Polícia Federal conclui o inquérito e chega à conclusão que a delação do Palocci era uma farsa era uma fraude e que na realidade foi feita baseada em notícias de jornal tudo que ele disse ele disse a partir de notícias de jornal sem provas e o prejuízo e o prejuízo causado ao Haddad e o prejuízo causado ao Lula e as inúmeras matérias do Jornal Nacional e as inúmeras matérias das revistas e dos jornais sobre a famosa delação do Palocci quem é que recupera isso? quem é que recupera isso? boa noite marinês lá de Passo Fundo coloque a hashtag Globo Lixo coloque a hashtag Globo Lixo quem ainda não curtiu pode curtir quem ainda não deu like deu like quem ainda não compartilhou pode compartilhar coloque aí a hashtag Globo Lixo Globo Lixo abraço pra Campo Bom o Bom Bom do Missão Leopoldo Neto Viana meu camarada Neto Viana lá de Lavras do Sul seja bem-vindo coloque a hashtag Globo Lixo eu vou dizer uma coisa pra você se o cara não tem uma estrutura psicológica emocional se o cara não tem uma retaguarda o cara não foi entrega os pontos entrega os pontos a injustiça gente a injustiça é uma coisa que corrói o ser humano abala o psicológico atinge o emocional eu sei o que a imprensa é capaz de fazer com a mentira e muitas vezes a gente tem que esperar anos anos pra fazer com que a verdade apareça porque na hora de divulgar ele divulga sem julgamento sem nada eu sei o que é isso sei bem o que é isso boa noite Adma Soliman Alimento Gonçalves Jorge Albuquerque Maria Helena Lima de Souza minha grande amiga boa noite Jussara Dutra Alisson Borja aí eu pergunto pra vocês quem é que vai recuperar o prejuízo quem é que vai recuperar o prejuízo Eduardo Serejeiras então isso aí gente é uma coisa é uma coisa perversa porque isso junta Ministério Público imprensa a imprensa é parte desse esquema criminoso perverso aí vocês vejam o seguinte aí o tal do Dário Mestre nesse boleiro colocou na delação que entregava dinheiro pra Globo a não sei quanto tempo bilhões bilhões aí vai lá aquele William Bonner com aquela cara deslavada as organizações Globo foram acusadas pelo delator no entanto o delator não apresentou provas família do doutor Roberto Marinho reafirma sua inocência a palavra de um delator não deve ser levada em consideração porque um delator nada mais é do que o investigado que quer obter benefícios e pra isso dizem qualquer coisa sem provas mas pro Lula não valeu isso né gente pro Lula não valeu quando o Tagla Duran entrega os podres os podres vamos falar bem vamos falar o português português claro quando o Tagla Duran entrega os podres do Moro aí esse Moro vem com essa cara deslavada e essa voz de taquara rachada essa voz de taquara rachada que ele tem não demos crédito pra palavra do delator o delator é um investigado mas o que que fizeram com as pessoas que vocês destruíram as reputações gente com a palavra de delatores que vocês deixaram milionários deixaram muito mais ricos do que já eram transformar em escritórios de advocacia medíocres e em escritórios bilionários nesse esquema perverso e nojento da indústria das delações na qual Sérgio Moro Dallinol e essa gente toda é parte integrante e a Globo foi parte desse esquema se não fosse essa gente se não fosse essa gente Bolsonaro e os milicianos hoje não estariam na presidência da república é por isso que eu digo sempre o Bolsonaro é filho legítimo dessa cruza entre o Sérgio Moro e a Globo entre a Lava Jato e a Globo o Bolsonaro é filho não sei quem é a mãe nem quem é o pai mas ele é filho dessa cruza Bolsonaro é filho dessa cruza da cruza da Lava Jato com a Globo é isso agora a Polícia Federal hoje concluiu delação de Palocci a Polícia Federal concluiu que a delação de Antônio Palocci divulgada pelo juiz Sérgio Moro às vespas da eleição de 2018 não tem provas e foi desmentida pela investigação a Polícia Federal concluiu com as acusações sobre um suposto caixa milionário de propinas para o Lula administrado pelo banqueiro André Esteves não tem provas e foram todas elas desmentidas pela investigação de acordo com a Polícia Federal depoimentos testemunhas desmentiram o delator e em função dessa delação Palocci ganhou prisão domiciliar além de benefícios em seus processos em troca da delação o delegado Marcelo Damer encerrou o inquérito afirmando que as informações de Palocci parecem todas terem sido encontradas em pesquisas da internet sem elemento de corabulação a não ser notícias de jornal segundo o delegado as notícias não foram corroboradas por provas não tendo portanto condições de dar continuidade à investigação tá aí tá escrito delegado obrigado delegado mandou arquivar agora o Moro divulgou essa porcaria nojento na segunda-feira na segunda-feira da eleição e o escritório do ódio as fake news se lavaram a Globo a Globo botou quantos minutos do Jornal Nacional detonando Lola detonando nós todos boa noite meu camarada Billy Hang Billy Hang eu vi um vídeo que tu fizeste te desejo toda sorte na tua pré-campanha como vereador em Porto Alegre tu é um cara generoso cara partidário espero que tu faça uma grande votação fiquei muito orgulhoso de tu ter falado em mim aí no vídeo que tu fizeste Billy Hang desejo que tu tenha muito sucesso na tua pré-candidatura como vereador em Porto Alegre então é isso gente é isso simplesmente fizeram o que fizeram mentiram mentiram de forma descarada de forma nojenta de forma mentirosa aí chega agora não provaram nada era tudo coisa de jornal era tudo coisa da internet e portanto as denúncias vão ser arquivadas porque não há provas de nada do que o Palocci diz é quase inacreditável é quase inacreditável uma coisa como essa quase inacreditável eu repito uma frase que eu tenho dito eu não sei vocês eu não sei vocês eu me reservo o direito de me indignar me reservo o direito de me surgir contra essa gente quem ainda não está participando dos grupos de Watts da Resistência o canal da Rede da Resistência está aí o número 98147 7009 98147 7009 61 mande um Watts entre em contato conosco para você ser informado das notícias do canal da Resistência 61 98147 7009 meu camarada meu amigo Reco Bastos está lá em Portugal boa noite Naura Porto Alegre boa noite Vânia me digam por gentileza a cidade a cidade da onde vocês acompanham a nossa transmissão interessante que os bolsominion hoje eles estão sumindo gente coisa boa os bolsominion estão acovardados os bolsominion estão acovardados e ficam bravos ficam bravos comigo eu tive na caravana do Lula no Nordeste tive na caravana do Lula no Sul sim né bombinhas boa noite Cardoso boa noite Nelcir Santa Catarina Terezinha Santa Maria Neto Viana Lavras do Sul né Eliana Alecrim boa noite Eliana Alecrim você só olha o Twitter eu mal olho o Twitter olá Tuco de Planalto como é que vai o amigo satisfação Volta Redonda André Lincoln de Brasília Eliana de Minas Gerais e terça-feira gente Paulo Lima boa noite Boa Vista Pernambuco Santa Maria Boa Vista Coronel Irnac Valadares Coronel Fabriciano Vale do Aço terça-feira terça-feira tá marcado no Conselho Nacional do Ministério Público o julgamento do DD tem três processos do DD no Conselho Nacional do Ministério Público famoso DD Deltan Dallagnol chefe da Lava Jato eu não sei qual é a percepção de vocês Gilberto Portela boa noite eu vou dizer pra vocês eu tenho muito receio existe um ditado popular lá no Rio Grande do Sul que diz assim cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça eu não sei se vocês conhecem esse ditado ele deve ter adaptações aí nos outros estados cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça né o caso do PowerPoint gente Israel Palmeiras o caso do PowerPoint ele foi tirado da pauta quem não tiver sentado aí por favor quem não tiver sentado pode sentar se alguém não tiver sentado aí por gentileza senta né o Conselho Nacional do Ministério Público gente tirou 40 1, 2, 3 40 vezes da pauta 40 vezes da pauta o inquérito do PowerPoint 40 imagina se fosse outra pessoa gente imagina Lucila se fosse outra pessoa que tivesse um julgamento fosse tirado da pauta 40 vezes 40 40 Bolmo 20 20 22 21 22 22 23 vez deu um probleminha aqui já voltei 40 vezes foi tirado da pauta 40 vezes voltei estou de volta ele voltou o gaúcho voltou novamente conhece essa música? ele voltou o gaúcho voltou novamente então gente se já tiraram da pauta 40 vezes o julgamento do DD será que vão manter na pauta terça-feira? será que vão manter na pauta terça-feira o julgamento do DD? Valdir Dantas falando aqui sobre o Moro o julgamento do Moro vai ser no Supremo Tribunal Federal vai ser no Supremo Tribunal Federal Recubascos gostou dessa música? Recubascos ele voltou o gaúcho voltou o alfavente eu não me lembro o resto da letra é do Nelson Gonçalves eu não me lembro eu não me lembro o resto da letra se alguém souber pode botar bom então eu estou assim vacinado vacinado e Cabreiro 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 agora se tiver o mínimo de seriedade no Conselho Nacional do Ministério Público o mínimo de seriedade esse cara tem que ser asfaltado esse cara tem que ser afastado esse cara tem que ser afastado partiu daqui tão contente porque razão quer voltar partiu daqui tão contente porque razão quer voltar esse dedê gente esse dedê nunca me enganou quem acompanha a minha página aqui sabe boa noite Elton Mariani nosso camarada da equipe do futuro líder do PT do Rio Grande do Sul Edegar Preto nosso deputado estadual seja muito bem-vindo Elton e Aratiba seja muito bem-vindo Elton Gabriel Garcetti Terra lá de São Luiz Gonzaga seja muito bem-vindo né então esse dedê gente a história desse dedê a história do dedê toda é uma mentira eu não sei se vocês conhecem a história do dedê eu conheço a história do dedê em primeiro lugar o dedê nunca podia ter feito o dedê nunca poderia ter feito o concurso para ser procurador federal falou de vereadora Ana Barros São Luiz Gonzaga quando o dedê quando o dedê se inscreveu para o concurso de procurador o edital o edital dizia que para poder fazer o concurso era preciso ter dois anos de exercício comprovado na advocacia só que o dedê o dedê não tinha dois anos de formato o dedê não tinha dois anos de formato naquele concurso milhares de jovens não puderam fazer o concurso porque não tinham dois anos comprovados na advocacia mas o dedê tinha um papaizinho o papai do dedê era influente o papai do dedê tinha as costas quentes o dedê tinha as costas quentes aí o pai conseguiu uma liminar na justiça boa noite Zulu pré-crata vereadora pelo PT em São Paulo aí o papai conseguiu uma liminar para o dedê poder se inscrever para fazer o concurso para procurador o dedê passou no concurso o dedê passou no concurso só que o dedê não podia encursar ter um curso preparatório para virar procurador porque ele só tinha uma procuração para fazer o concurso mas o papai era muito influente e o papai do dedê conseguiu outra liminar para o dedê poder fazer o curso nenhum outro jovem brasileiro nem brasileira pode fazer o concurso só o dedê aí o dedê fez o curso mas o dedê não podia tomar posse porque ele não tinha cumprido as exigências do edital tinha uma liminar para fazer o concurso outra para fazer a escola mas o dedê não podia tomar posse porque ele não tinha conseguiram outra decisão na justiça conseguiram outra decisão na justiça e o dedê assumiu então gente toda a entrada do dedê no Ministério Público Federal é uma fraude é uma mentira tudo é uma mentira tudo é uma fraude ele chegou no Ministério Público Federal ludibriando os demais concorrentes os demais candidatos com decisões judiciais que foram dando para ele vantagens e oportunidades que os outros não tiveram esse é o dedê esse é o exemplo esse é o exemplo mas eu vou contar uma história para vocês vou contar uma história para vocês uma oportunidade quando começou essa história das palestras que são proibidas o servidor público federal não pode ficar rico fazendo palestra com dedicação exclusiva o dedê jamais poderia ter ficado milionário fazendo palestra eu pego na internet uma pessoa me dá um bisu uma pessoa me dá uma dica e eu vou na e eu vou na internet e abro uma página abro uma página de uma empresa dessas que oferece palestras oferece palestrantes e eu começo a olhar essa página da empresa de palestras e eu começo a olhar os outros fulã ciclã palestra do fulã palestra do ciclã quando eu olho ali Deltan Dallagnol Deltan Dallagnol mas não é possível o cara é procurador federal como é que o nome dele vai estar aqui no site de palestras quando eu olhei aquilo ali gente eu olhei aquilo ali já tem cobra nesse mato tem cobra nesse mato tem caroço nesse angu tem caroço nesse angu aí eu começo a ler eu começo eu juro pra vocês eu achei que era fake Nilson eu achei que era fake eu achei que era mentira eu começo a ler Deltan Dallagnol jovem procurador chefe da Lava Jato sempre com seus ternos bem cortados óculos de aros finos olhar cativante mochechas rosadas e nas suas palestras reúne sagacidade com bom humor 30 mil você quer uma palestra de Deltan Dallagnol 30 mil jovem procurador jovem procurador chefe da Lava Jato com seus ternos bem cortados seus óculos de aros finos a sua característica bochecha rosada o seu olhar cativante e as suas palestras que reúnem sagacidade sabedoria e bom humor me contrate 30 mil eu sou Deltan Dallagnol vocês acreditam eu olhei aquele negócio na hora liguei pro Vadim tinha Vadim Vadim olha o negócio aí cara olha o site aí de uma empresa dessas de palestras estão oferecendo palestra do do Dedê 30 mil o Vadim falou bem bom você tá de sacanagem tá de sacanagem comigo cara rapaz tô bem dizendo boa noite até no CITES falei Vadim vai lá olhar o negócio vou olhar lá você é sacanagem você tá inventando isso eu falei rapaz vai lá olhar não vou olhar lá amanhã de manhã eu olho chegou no outro dia de manhã o Vadim foi olhar tinha desaparecido a página tinha desaparecido a página do site das palestras mas eu como dizia meu pai não sou tatu eu não sou tatu tinha printado tinha printado tinha feito link e tinha printado o meu link tinha desaparecido a página tinha desaparecido mas eu tinha o print do Bochechão Rosado Marcelo Nascimento eu tinha o print do Bochechão Rosado aí fiz a representação fiz a representação sabe o que que aconteceu nada o que que aconteceu nada 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 outra vez eu cheguei em Curitiba gente outra vez eu cheguei em Curitiba desci no aeroporto e saindo do aeroporto de Curitiba eu olho o outdoor gente a bota outdoor enorme naqueles outdoors iluminados sabe aqueles outdoors de noite ficam os homofotes virados pra eles e eu vi aquele negócio enorme enorme e os caras tem uma foto de todos os procuradores da Lava Jato de braço cruzado de terno fazendo a pose daquele filme do Os Intocáveis do Welit Ness Welit Ness Os Intocáveis aí eu olho aquele outdoor que tava escrito no outdoor você está chegando em Curitiba a terra da Lava Jato o que que é isso aqui gente isso aqui refere o princípio da impessoalidade o que que é isso aqui que que negócio ridículo é isso aqui de autoelogio eu vou investigar vou me investigar quem é que tá pagando esses outdoor essas coisas aqui do Paraná quem é a empresa quem é que tá pagando tem uma advogada lá do Paraná doutora Tânia Mandarino Tânia Mandarino que entrou com a ação doutora Tânia Mandarino aí eu mandei um pedido de informação quem é que pagou esse outdoor e ah não sei o que lá quem é que pagou não mano a pergunta é simples a pergunta é direta em nome de quem saiu a nota em nome de quem saiu a nota quem é que pagou esse outdoor e ninguém me respondia e ninguém me respondia rapaz vai daqui vai dali eu descubro que o nome é uma pessoa que não tem nada coitado cara não tem dinheiro não tem nada os outdoor estavam todos em nome de uma pessoa os outdoor estavam todos em nome de uma de um laranja não era jucano aí gente investiga daqui investiga dali pá descobriram que foram os próprios procuradores foram eles que pagavam os outdoors eles que pagavam eles que compravam os outdoors Maria Tereza e botavam em nome do laranja aí abriram uma investigação abriram a investigação sabe o que que fizeram um dos procuradores da Lava Jato entrou com um atestado de saúde alegando que ele andava muito nervoso que ele andava com problema psicológico e que era ele que tinha feito isso vieram atestado de saúde vieram atestado de saúde pro cara sabe o que que aconteceu sabe o que que aconteceu nada sabe o que aconteceu nada passou o tempo lá do atestado de saúde do cara não me lembro se é o Diogo Castor acho que é o Diogo Castor alguém pode pesquisar pra mim aí alguém pesquisa pra mim aí eu acho que é o Diogo Castor o que aconteceu David venceu o tal do atestado de saúde o cara voltou o Conselho Nacional do Ministério Público entendeu que eu tava certo que a minha denúncia era verdadeira mas que o prazo tava prescrito Diogo Castor procurador Diogo Castor tirou o atestado de saúde os demais procuradores disseram que era ele que tinha feito o negócio e o Conselho Nacional do Ministério Público entendeu que o prazo já tava prescrito e portanto não podiam fazer mais nada e concluíram que ele também não tinha nada o atestado de saúde dele não tinha nada e o cara tá aí não aconteceu nada não tá aí gente só que eu contei duas uma das palestras do Dede e a outra dos outdoor eu podia contar um monte aqui podia passar a noite aqui contando sacanagem história que eu sei da Lava Jato do Moro dessa turma toda aí vocês me perguntam o que que vai acontecer terça-feira no Conselho Nacional do Ministério Público o que que vai acontecer terça-feira no Conselho Nacional do Ministério Público cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça é isso que eu posso dizer pra vocês essa minha síntese cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça se vai acontecer alguma coisa ou não eu tô aí vou esperar vou esperar até terça quem ainda quem ainda não compartilhou pode compartilhar quem ainda não deu like pode dar o like quem ainda não curtiu pode curtir quem ainda não disse a cidade Jair Segato boa noite quem ainda não disse a cidade da onde acompanha a transmissão diga a cidade você sabe que eu gosto muito de saber a cidade nós estamos com ótimo público aqui nós estamos com mais de mil pessoas boa noite Lonita Tereza Ziane Gonçalves a Lonita gente quando eu elegi vereador Santa Maria em 1988 a maioria de vocês aqui não tinha nascido ainda essa moça aqui Lonita Tereza Ziane Gonçalves vocês estão vendo ela aqui na tela esta moça trabalhava comigo na Câmara de Vereadores nós éramos vereadores eu e o hoje deputado estadual Valdeci Oliveira e tinha só uma pessoa que trabalhava conosco Lonita Tereza Ziane Gonçalves aqui está ela em homenagem para a Lonita a Lonita gente além de ser uma mulher muito bonita muito inteligente muito educada muito alegre eu ficava encantado que a Lonita é o seguinte naquela época não tinha computador não tinha computador nos gabinetes David não tinha computador nos gabinetes tinha uma máquina elétrica aquela máquina de bater elétrica e a Lonita gente a Lonita batia a máquina sem olhar para as teclas foi a primeira vez que eu conheci uma pessoa foi a primeira vez que eu conheci eu conheci uma pessoa que sabia bater a máquina sem olhar então eu ditava meus artigos eu ditava minhas coisas e a Lonita escrevia sem precisar olhar para a máquina então fica aqui a minha o David que não consegue nem imaginar o David que não consegue imaginar não consegue imaginar como é que funcionava o nosso gabinete sem ter computador era uma assessora para todos os vereadores David era uma assessora para todos os vereadores e não tinha computador e a máquina a máquina elétrica era uma evolução boa noite Ayrton Cossentin lá na Junicaba seja bem-vindo nós no gabinete a gente só tinha máquina manual a Lonita era a única que sabia mexer na máquina que sabia mexer na máquina elétrica boa noite Mirna Floresta futura vereadora de Santa Maria seja muito bem-vinda naquela época o pessoal fazia muito o pessoal fazia muito curso de datilografia no SENAC a gente aprendia a bater a máquina no SENAC e as máquinas de datilografia no SENAC não tinham as letras as máquinas de datilografia Elisabeth a máquina de datilografia do SENAC não tinha letra alguém aqui fez curso de datilografia no SENAC boa noite Raimundo Boaventura de Salvador alguém aqui fez curso de datilografia no SENAC as máquinas de datilografia do SENAC elas não tinham letra gente que era exatamente pra gente aprender a escrever que nem a Bonita sabia a gente aprender a escrever na máquina sem olhar sem olhar as letras ó que fez o curso fez o curso do SENAC todo mundo fazia gente todo mundo fazia ó olha aí ó todo mundo fazia curso de datilografia no SENAC olha aí ó viu olha aí gente uma noite Elton de Maral olha aí olha quanta de gente olha aí olha aí vocês acham que eu tô contando história vocês acham que eu tô contando história olha aí gente olha aí pra se formar gente tinha que saber ó na prova não tinha letra isso aí cara na prova pra se formar não tinha letra ó olha aí ó viu boa noite Adilziza ó boa noite boa noite Maria Helena Santa Maria olha aí ó olha aí ó olha aí viu olha aí ó Lonita Tereza Ziane Gonçalves abraços pimenta obrigado pela lembrança lá se vão mais de 30 anos minha querida amiga Lonita família de Dona Francisca e o esposo dela o Hamilton era de Quaraí Quaraí goleiro goleiro de futebol de salão se acidentou passou muito Lonita é uma pessoa maravilhosa fiquei muito feliz de ter fiquei muito feliz de te encontrar aqui hoje minha querida amiga Lonita né bom gente já conversei muito hoje já conversei muito né quem ainda não deu a cidade né é diga a cidade ó eu acho que hoje em dia quase ninguém tem máquina de datilografia em casa eu acho que hoje em dia quase ninguém mais tem máquina de datilografia em casa ó aqui o chinelto já é da era digital já é da era digital meus amigos ó olha aqui ó digita no computador sem olhar as teclas graças ó o José José Aurílio ele digita no computador sem olhar as teclas até hoje graças ao curso que ele fez de datilografia olá minha amiga Terezinha Terezinha lá de Rosário do Sul Terezinha Mendoza Cardoso uma amiga de muitas jornadas Jorge Cruz boa noite Jorge Cruz Terezinha já já fizemos muita campanha junto boa noite Sueli tudo bem Sueli Dionísio Cuxins esse aqui ó esse aqui foi vereador em Santa Maria esse aqui eu conheço faz horas também conheço faz horas Dionísio foi vereador trabalhava na antiga CRT militante do PT toda a vida militante do PT o Dionísio eu digo pra vocês eu acho que o Dionísio é capaz de ter feito curso de datilografia também Dionísio fez curso de datilografia Dionísio eu acho que o Dionísio é capaz de ter feito de datilografia o Dionísio trabalhava na CRT gente essa outra história é muito boa rapaz na época na época gente era uma guerra era uma luta pra ter um telefone em casa pra ter um telefone em casa a coisa mais difícil do mundo era a gente ter um telefone em casa um telefone em casa não tinha celular poder ter um telefone não tinha linha de telefone e o Dionísio trabalhava na CRT trabalhava nesses projetos de extensão da linha do telefone né e grande Mocinho Nazário meu grande amigo meu vereador olha a Vera fez datilografia em 74 só né 74 74 então tá bom gente foi um bom papo hoje nosso aqui tava divertido tava alegre tava divertido quem ainda não compartilhou pode compartilhar olha aí o Dionísio disse que todo mundo todo mundo precisava fazer datilografia ó o Jorge Cruz lá de Porto Alegre fiz datilografia em 75 no Senai no Senai é tinha no Senac e tinha no Senai Maria Helena batia muitos contratos os clientes diziam bate na máquina era mais rápido que no computador muito bom Maria Helena muito bom Maria Helena todo mundo gente todo mundo pra entrar no mercado de trabalho que ia trabalhar na parte administrativa ou qualquer coisa a pessoa tinha que fazer tinha que fazer o curso datilografia o governo o Brito acabou acabou com a CRT todo emprego todo emprego exigia pra pessoa tem curso de datilografia tinha que estar no currículo tem o curso de datilografia tinha que estar no currículo agora que eu me lembrei todo mundo botava no currículo todo emprego o cara que não tinha curso de datilografia quem não tinha curso de datilografia já ficava já ficava pelo caminho Ana Lúcia fez curso de datilografia lá em Bagel olha aí o o o Vandro Martins Dionísio foi meu colega na CRT aqui o povo se encontra aqui o povo se encontra a Maria Helena tá dizendo que no início gente o computador tudo era difícil faltava luz faltava papel era aqueles papel não sei como é que você chama esse papel que fica um grudar no outro e toda hora faltava faltava tinta na impressora e a máquina de escrever não furava nunca a máquina de escrever tava sempre no sempre ponto tinha diploma Edna tinha diploma muita gente tinha no quadrinho em casa o diploma do curso de datilografia muita gente matricial isso aí Renato a impressora eram matriciais matriciais muita gente né Paulo Galdi muita gente tinha em casa num quadrinho o o diploma do curso de datilografia muitos fizeram no Senai eu me lembro lá em Santa Maria era do Telex no Senac era no Senac ó a Luciana disse que operou o Telex do Banco do Brasil tudo manual exatamente essa gente mais nova aqui gente essa gente mais nova nem sabe o que é telegrama Ana Teixeira essa gente mais nova que nem sabe o que é telegrama nunca ouviu falar em telegrama e também né o mundo é assim as coisas vão mudando vão evoluindo e a pessoa não precisa saber mexer numa coisa que não que já não se usa mais né as aulas a bateção de mimiógrafo papel carbono papel carbono mimiógrafo vocês nem sabem o que que é essas coisas Dionísio escreveu um outro negócio que eu nem sei o que que é depois vem o que que é Dionísio ah tá depois vem o Basic e o Cobal início da computação depois vem o Basic e o Cobal início da computação tinha que levar o carbono disse o Marcelo tinha que mandar levar o carbono eu tenho mimiógrafo diz a Elisabeth gente boa noite gente vamos 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 descansar hoje é domingo já estamos aqui batendo papo faz horas faz horas minha minha faculdade me lembra imprimia na matriz batia no mimiógrafo batia no mimiógrafo batia na matriz botava a matriz na máquina batia na máquina botava o mimiógrafo álcool rodava as provas fazia as provas rodava álcool no colégio é isso aí muito boa noite companheiros e companheiras foi um belo papo sempre é bom sempre é bom caneta tinteiro é Jorge Cruz eu caneta tinteiro só olhei só olhei no só olhei no eu já vi muito mas nunca tive caneta tinteiro nunca tive era bonita mas nunca tive um abraço povo brasileiro sempre é um prazer conversar com vocês